Eu quero ser prefeito de Olinda e tenho isso como uma missão, de fazer a mudança de verdade acontecer em Olinda, com mais saúde, com mais infraestrutura, com mais segurança, com mais educação, com mais cultura. Olinda tem fome de futuro, Olinda não quer volta. E tenho um trabalho com Olinda, tenho um trabalho através da Fliporto, através de uma casa que dei uma assistência a mais de 5 mil crianças em mediação de leitura, também através de bibliotecas comunitárias. Tenho paixão por Olinda, eu digo que tenho Olinda tatuada na alma. Eu tenho um livro, Olinda, um olhar, que é uma visão poética, uma crônica poética, demonstrando esse grande amor que tenho por Olinda. Tenho também Olinda como compromisso. A história da família Campos Arraes com Olinda é uma história longa, desde que Arraes deu teixe de posse, colocou água nos morros de Olinda, como também nos altos de Olinda, como também Eduardo Campos, que foi um dos governadores que mais recursos passou para Olinda historicamente. E tenho Olinda como missão, a missão de servir ao povo de Olinda, uma cidade que vive uma verdadeira situação de guerra. É como se tivesse tido um bombardeio pela quantidade de desafios, de problemas que Olinda enfrenta neste momento.